Também uma música infantil para as crianças Papai Noel, velho batuta, rejeitos miseráveis Eu quero matá-lo, aquele porco capitalista Presentei os ricos, cosmetos pobres Presentei os ricos, cosmetos pobres Mas nós vamos sequestrá-lo e vamos matá-lo Por quê? Aqui não existe Natal, aqui não existe Natal Aqui não existe Natal, aqui não existe Natal Por quê? Papai Noel, velho batuta, rejeitos miseráveis Eu quero matá-lo, aquele porco capitalista Presentei os ricos, cosmetos pobres Presentei os ricos, cosmetos pobres